Música O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, esteve hoje no gabinete dos prefeitos na nova sede da Alerje. A Assembleia do Rio é a primeira do Brasil que tem um espaço para receber os chefes de executivo municipais. José Bonifácio está pela terceira vez à frente da Prefeitura de Cabo Frio, município da região dos Lagos. Ele conta que pelo menos uma vez por semana precisa vir ao Rio para reuniões. Dessa vez tem encontros com deputados da casa e com representantes da Fundação Getúlio Vargas para tratar da reabertura da fazenda Campos Novos em Cabo Frio. Bonifácio elogiou o espaço e parabenizou o presidente da Alerje, deputado André Siciliano, pela iniciativa. Sempre uma vez por semana eu venho ao Rio, num contato com deputado, contato com deputados federais também, com o governo do estado, com representantes do governo federal, com empresários. Hoje, por exemplo, eu estou vindo por um contato com o deputado Carlos Mink, sob o interesse numa orla lá de Cabo Frio, da área do Parque da Costa do Sol, e venho também com um contato com a Fundação Getúlio Vargas. O presidente está de parabéns, os deputados estão de parabéns. Eu agradeço muito essa oportunidade, não só para mim, mas principalmente para os prefeitos de cidades menores do que a cidade de Cabo Frio.